Salve na ação, Cora Alta aqui, Edson Cariuzzi, depois da decisão de ficar aqui no Ferroviário, definitivamente não tem mais conversa, então depois da entrevista coletiva ele já falou o que tinha que falar e nós vamos agora falar aqui com o nosso presidente, e Newton Filho, que você já falou o que tinha que falar na entrevista coletiva, agora mais particularmente aqui para a torcida do Ferroviário, houve realmente uma proposta pelo lado do Ceará, e logicamente que foi analisado, como já foi dito ali pelo Edson, e ele resolveu ficar, e esse fico vai ser muito comemorado pela torcida, a gente sabe, e que nós todos estamos aqui ansiosos para saber, até o final do contrato, que vai até novembro, Então Edson Cariuzzi é do Ferroviário? Sim, a nossa manifestação sempre foi de que, houve muita especulação todo esse tempo, mas a nossa manifestação sempre foi de que se existisse uma proposta oficial de algum clube, nós levaríamos para o atleta a proposta, assim como foi feito, foi levado para o atleta, foi discutido, e ontem chegamos em consenso de que o atleta manifestou claramente, deixou expressamente, através do seu sentimento, através de palavras, que gostaria de concluir, de ficar no clube, continuar em respeito ao Ferroviário, concluir o campeonato da Série C, se Deus quiser, com acesso, não sabemos, mas começamos bem, é só o começo do campeonato, tem muita água para rolar, mas ficamos felizes com a decisão do atleta, quando renovamos o contrato, foi uma conversa que tivemos, que se houvesse proposta, nós levaríamos até ele, e assim fizemos, levamos a proposta até o Cariuzzi, não poderia com a resposta dele, e esse acordo, esse consenso, não poderíamos deixar de ficarmos felizes com a decisão dele, com o respeito que ele tem pela camisa do Ferroviário, pela instituição Ferroviário, só renovou em nós, que compomos a diretoria, o que nós já sabíamos, o caráter do Cariuzzi, a integridade, o seu compromisso, tudo que ele tem demonstrado com o clube até hoje. É isso aí, está aí, palavras do presidente Newton Filho, ratificando aquilo que já foi dito na entrevista coletiva, e assim meu amigo, não tem o que falar mais, está aqui, o Edson inclusive, está com a camisa do Fico, olha aqui. Vamos pegar uma caroninha aqui com o nosso Fortino Chaves aí. Olha, sempre que eu tomo uma decisão, que eu tenho uma decisão a ser tomada, eu procuro muito pedir a Deus para que possa me mostrar o caminho certo, para que possa me direcionar para um caminho correto, e essa tem sido uma tese que eu tenho feito em todas as minhas decisões que eu tenho tomado, e graças a Deus decidi permanecer, porque o que Deus me mostrou, que eu tinha que permanecer aqui, que eu tinha que continuar aqui, e continuar o projeto que tem aqui, juntamente com meus companheiros, para que a gente possa, juntos, conquistar os nossos objetivos. E eu continuo naquela conversa, sempre que a gente conversa, a camisa do Fico. Vou participar mais... Então é isso aí, essa é a camisa do Fico, Edson Cariúz, mostrando mais uma vez todo o seu caráter, toda a sua humildade, e deixando bem claro o carinho que ele tem pela torcida do ferroviário, e também a confiança que tem no projeto mostrado pela diretoria, e hoje nós fomos muito felizes, em vários momentos, inclusive temos aqui o nosso vice-presidente, Jeff Peixoto. Eu queria que o Jeff mais uma vez dissesse aquela frase bacana que você falou, foi montado um trabalho de marketing em cima do dia do Fico, não é isso, Jeff? Na verdade, para encerrar essas especulações, o Caril sai e não sai, então assim, ontem eu fiquei empolgado com essa história, que hoje seria o dia do Fico, o dia do Ferroviário, do Edson Cariúz, dizer que fica no primeiro lugar, aí eu fiz uma alusão ao dia do Fico, quando Dom Pedro I, então o príncipe regente do Brasil, disse não à cor de portuguesa, que resolveu ficar no Brasil e concluiu aquela frase. E a camisa ficou bacana, muito legal. E deixa eu te perguntar aí, se o torcedor quiser adquirir essa camisa, consegue isso aonde? A camisa já vai estar na Ferrão História, para vender no Shopping Rio Mar, então quem gostou da camisa do Fico, vai lá na Ferrão História do Shopping Rio Mar, que já tem lá, valeu pessoal. É isso aí, rapaziada, olha, muito bacana. Então é isso aí, para a gente poder deixar aqui os nossos torcedores ainda mais felizes, o Manuel Dias, lá de Belém do Pará, um alô especial para você, meu querido. O Guido do Passaré, parceiro, você também está conosco. Marcos Vinicius de Itapipoca, Franzé Mesquita de Aquiraz, João, aliás, Bosco Ferrão e o Neto Pedro, que são lá de Itaissaba. Um alô todo especial para vocês todos, que está aqui. Nós vamos finalizar com essa imagem maravilhosa. Edson Cariuz ao lado do emblema do Ferroviário, que esse realmente foi o dia do Fico. Para vocês, ó, saudações corais.